Vamos ler a palavra de Deus. Hoje a mensagem que eu quero entregar com muita simplicidade está baseada no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos que diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Amém? Somente até aqui. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia fechem os teus olhos e ore dizendo assim em voz alta, meu Deus eis aqui Senhor a sua santa palavra meu Deus fala neste momento ao meu coração que esta palavra venha edificar a minha vida venha esclarecer em meu coração algo que é necessário para eu melhorar o meu relacionamento com o Senhor o meu coração Deus está aberto para receber a sua palavra amém pode tomar o seu assento desocupem as mãos batam palmas e glorifiquem ao Senhor meus amados peço a vossa preciosa atenção por gentileza como eu disse para vocês a mensagem que eu vos trago esta noite é muito simples mas ela é de Deus e ela vem do coração de Deus diretamente para os nossos corações o texto sagrado que nós lemos aqui no versículo 12 do capítulo 5 da carta aos romanos a palavra está dizendo que por um só homem entrou o pecado ao mundo e pelo pecado a morte e diz a palavra do Senhor que todos pecaram que é que a Bíblia Sagrada está falando está dizendo que todos nós trazemos na nossa própria carne o pecado adâmico o pecado adâmico ele está fixado na nossa carne na carne do ser humano estou falando do pecado original que é o pecado adâmico é a natureza pecaminosa todos nós nascemos com essa natureza chamada natureza pecaminosa é o pecado original é o pecado adâmico que está fixado em nossa carne é por isso prezados irmãos que a Bíblia Sagrada em vários versículos passagens e textos nos adverte nos orienta mesmo depois de termos conhecido a fé mesmo depois de termos conhecido Jesus e termos aceitado Cristo como nosso salvador e mesmo depois de termos sido transformados por Jesus é preciso cuidado é preciso muita vigilância é preciso perseverar no temor do Senhor com muitas orações porque continua fixado na nossa carne o pecado original o pecado adâmico a natureza pecaminosa e junto com essa natureza pecaminosa está o espírito de rebelião o que tem a ver uma coisa com a outra o que é o pecado adâmico em termos teológicos o pecado adâmico é isso que eu estou dizendo para vocês ele foi passado para todo ser humano desde quando nossos primeiros pais pecaram o espírito de rebelião é a predisposição fixa no ser humano de se rebelar contra a vontade de Deus de se rebelar contra as leis de Deus então é preciso que nós entendamos que está fixado na nossa carne prezados irmãos o que a bíblia chama de pecado original o pecado adâmico ouça bem uma coisa como era adão e eva antes de se rebelarem contra Deus como era o corpo de adão e eva antes deles pecarem contra Deus antes deles desobedecerem as leis de Deus como era o seu corpo segundo a bíblia sagrada que é a nossa regra de fé e nós cremos nos registros da bíblia sagrada adão e eva antes de se rebelarem contra Deus eles eram primeiro puros eles não conheciam a impureza se eles eram puros significa que eles não conheciam a impureza eles eram em segundo lugar ingênuo ou seja inocente sem nenhuma malícia malícia isso isso significa dizer que eles não eram culpados de nada pois eles não conheciam o pecado e se eles eram puro se eles eram inocentes sem malícia sem pecado então significa dizer que eles não precisavam carregar a culpa do pecado porque eles não eram culpados outra coisa eles não conheciam o mal nem sequer sentiam a presença do mal eles não tinham inveja eles não tinham rancor eles não conheciam estas coisas porque essas coisas são coisas más aleluia bendito é o nome do senhor então eles eram puro eles eram inocentes sem malícia não conheciam o mal não carregavam sobre si nenhuma culpa eles foram criados a imagem e a semelhança de Deus mas eles preferiram se rebelar contra Deus e se rebelaram contra Deus a bíblia diz queridos irmãos em gênesis capítulo 3 versículo 6 ao 7 e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer viu que era agradável aos olhos viu que era árvore desejável para dar entendimento aí diz a bíblia que tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu então diz a bíblia sagrada que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e aí diz a bíblia que eles cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais para cobrirem a sua nudez quando eles pecaram contra Deus dando ouvido ao diabo personificado na serpente as coisas mudaram agora como era como mudou as coisas e como complicaram as coisas para aquele casal que era puro que era inocente que era sem culpa que não conheciam o mal o que foi que aconteceu depois da queda o que foi que aconteceu depois da rebelião primeiro a bíblia diz que os olhos deles se abriram para o mal veja bem que antes eles não conheciam o mal agora os olhos deles se abriram para o mal quer dizer passaram a conhecer o mal passaram a conviver com o mal em segundo lugar eles viram que estavam nus sentiram vergonha e foram tapar a sua nudez que significa isso significa que eles já não eram mais inocentes eles se viram que estavam nus sentiram vergonha e procuraram de todos os meios procuraram todos os meios através de folhas fazendo aventais para se vestirem para cobrir as suas vergonhas em terceiro lugar a palavra do senhor diz que eles esconderam de deus ora se eles esconderam de deus significa dizer que eles sentiram se culpados eles eram agora culpados da sua rebelião sentiram vontade de se esconder de deus porque sentiram que eram culpados de alguma coisa procuraram se esconder de deus em quarto lugar a bíblia diz que eles começaram a ser falsos um com o outro jogando a culpa um no outro não assumindo o seu erro adão falava para eva você é culpada e ele mesmo falou com deus eu não sou culpado senhor culpado foi a mulher que tu me deste e aí começou o primeiro atrito entre o casal e eles não sabiam o que era atrito eles não conheciam a falsidade e agora não assumindo a sua culpa começaram a julgar é a culpa um no outro e ali começou o primeiro atrito consequência de sua rebelião contra deus em quinto lugar a mulher passou a sentir dores para dar a luz e em sexto lugar o homem agora tinha que suar para sobreviver tinha de trabalhar para sobreviver isto é se quisesse continuar sobrevivendo agora tinha que suar tinha que dar o sangue tinha que trabalhar para sobreviver em sétimo lugar sétima consequência do pecado a terra foi amaldiçoada e em oitavo lugar e a consequência mais terrível eles foram banidos da presença de deus eles foram expulsos da presença de deus eles foram lançados fora da presença de deus a pior coisa que tem para um ser humano é ser lançado fora da presença de deus a pior coisa que tem para um cristão é ser lançado fora da presença de deus E aí queridos irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Então meus amados irmãos, de lá para cá, segundo a Bíblia Sagrada Esta natureza adâmica, esta natureza pecaminosa Ela passou a acompanhar o ser humano de lá para cá O ser humano já nasce com essa natureza, chamada natureza adâmica Ou pecado adâmico, ou pecado original A prova disso, prezados irmãos, é que esses efeitos continuam até hoje Os efeitos do pecado de Adão e Eva continuam até hoje Todos os efeitos descritos aqui, que ligeiramente eu passei para vocês, continuam até hoje As vestes para cobrir a nudez, isto é, a vergonha O trabalho braçal para ter a alimentação As dores que as mulheres sentem para ter filhos A ausência real da presença de Deus, na vida de tanta gente A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram Eles geraram um filho que cometeu o primeiro homicídio Que foi o caso de Caim, que matou Abel E quantos homicídios acontecem nos dias de hoje Toda hora, todo momento acontece um homicídio Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita Notícias de assassinatos, de homicídios que acontecem no mundo afora Tudo isso é resultado do pecado de nossos primeiros pais Outra coisa, todos experimentam a morte Queridos, uma das maiores provas de que o pecado adâmico está injetado na nossa carne É o seguinte Quem já viu Deus em sua essência? Quem é que vê Deus em sua essência? A Bíblia diz que Adão, antes da sua queda Ele via a essência de Deus todos os dias E quem é que vê Deus hoje na sua essência? É por isso, queridos e amados irmãos Que a Bíblia nos adverte A palavra de Deus nos adverte Mesmo depois de nós termos conhecido Jesus E termos recebido a transformação de nossas vidas É preciso cuidado Porque esta natureza, ela está fixada na nossa carne E a qualquer momento, ela pode voltar a nos dominar Quantas pessoas que foram transformadas por Deus Vieram para a igreja Serviram ao Senhor por um determinado tempo E voltaram para o mundo da destruição Deixaram de servir a Deus Se rebelaram contra Deus Desviaram da igreja Porque não vigiaram Como diz a Bíblia Orai e vigiai para não cair em tentação Porque não oraram o suficiente Porque não tiveram cuidado ativo Não perceberam que Apesar de terem sido transformados por Deus Porém, a natureza adâmica continua fixada na nossa carne E se nós não tomarmos cuidado A qualquer momento, essa natureza pode voltar a nos dominar E se ela voltar a nos dominar A gente volta a rebelar contra Deus Aí vem os desvios Aí a pessoa desvia da igreja Sai da presença de Deus Para de crer nas coisas de Deus Por quê? Porque uma vez que foi transformado por Jesus Veio para a igreja Conheceu a fé Não vigiaram Esta natureza adâmica Fixada na sua carne Voltou a te dominar Aí você volta tudo o que era Quem roubava e foi liberto do roubo Volta a roubar Quem adulterava e estava liberto do adultério Volta a adulterar Quem prostituía e estava liberto da prostituição Volta a prostituir Por quê? Porque não vigiou Como diz a Bíblia Vigiai! Não vigiou e permitiu Que a natureza adâmica Voltasse a lhe dominar Então voltou a praticar Tudo o que praticava antes Então a palavra do Senhor diz Cuidado A palavra está dizendo Sempre Cuidado Deus está sempre falando Meu filho, cuidado Deus está sempre falando Minha filha, cuidado Não deixe a tua natureza te dominar Não permita a tua natureza te dominar Não deixe a natureza te dominar Existem alguns textos bíblicos Que provam Que a gente já nasce Com a natureza adâmica A gente já nasce Com a natureza do pecado original Por exemplo Salmos capítulo 51 Versículo 5 Ali o salmista diz Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe O que o salmista está falando aqui? Está falando sobre a natureza adâmica Sobre o pecado adâmico Sobre o pecado original Você já nasce com essa natureza Em Gênesis capítulo 8 Versículo 21 Deus falou da seguinte maneira Porque a imaginação do homem É má Desde a sua meninice Foi Deus quem disse isso Em Gênesis 8, 21 Disse Deus Repito Porque a imaginação do homem É má Desde a sua meninice Ou seja Desde o seu nascimento O que é que Deus está falando aqui? Está falando sobre a natureza adâmica Sobre o pecado original Aí vem o versículo que nós lemos Versículo 12 do capítulo 5 de Romanos Portanto assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Porque todos pecaram Por causa da natureza adâmica O que é que Paulo falou a esse respeito? Ouça as palavras de Paulo Em Romanos capítulo 7 versículo 18 Você quer ver? A guerra de Paulo contra a sua natureza A guerra de Paulo contra a sua natureza pecaminosa Eu vou ler e você pode somente ouvir Romanos capítulo 7 versículo 18 a seguir Paulo diz assim Pois eu sei que aquilo que é bom Não vive em mim Isto é Na minha natureza humana Porque mesmo tendo dentro de mim A vontade de fazer o bem Eu não consigo fazê-lo perfeitamente O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele queria ser 100% perfeito Mas ele está dizendo que há uma natureza dentro dele Que não deixa Ele está dizendo que há uma natureza pecaminosa dentro dele E ele está lutando contra essa natureza pecaminosa Que é a natureza adâmica E ele sabe que esta natureza não pode lhe dominar E ele diz mais Pois não faço o bem que quero fazer Mas justamente o mal que não quero fazer Muitas vezes é isso que faço Mas se faço o que não quero Já não sou eu quem faz isso Mas o pecado que vive em mim É que faz Ele está falando aqui sobre o pecado original Aquele pecado adâmico Que quando o ser humano nasce Ele já nasce com esse pecado adâmico Fixado na sua carne Aí Paulo está lutando contra isso Aí ele diz mais Assim eu Assim eu sei O que acontece comigo é isto Quando quero fazer o que é bom Muitas vezes Consigo fazer Aquilo que é mal Dentro de mim Eu sei que gosto da lei de Deus Mas vejo uma lei diferente Agindo naquilo que faço Olha ele Olha a guerra dele Dentro de mim Sei que eu sou de Deus Sei que tem a lei de Deus E eu amo a lei de Deus Mas percebo e vejo Uma outra lei Agindo dentro de mim Uma lei que luta Contra aquela Que a minha mente Aprova Ele está dizendo Que dentro dele Há uma Há uma outra lei Que luta Contra aquela lei Que ele Aprova E essa lei Que luta contra A lei Que ele Aprova É a lei Adâmica É o pecado Original É o pecado Adâmico Que está Fixado Na nossa carne E ele Diz Essa lei Me torna Prisioneiro Do pecado Que age No meu corpo Então Paulo Ele deu aqui Uma lição Sobre a lei Adâmica O pecado Adâmico Que quando Nós nascemos Nós já nascemos Com esta natureza Pecaminosa Entende? Somente Jesus Através do seu Sacrifício Vicário Na cruz É quem pode Fazer com que Nós Vençamos Esta natureza Pecaminosa E sirvamos A ele Em espírito E em verdade Então você Eu Todos nós Que somos Cristãos Que alcançamos Através do Sacrifício De Jesus A transformação Da nossa vida É preciso Tomar cuidado É preciso Constantemente Ler a palavra De Deus Orar Consagrar A nossa vida E estar Sempre lutando Contra Esta natureza Adâmica Que vive Na nossa carne É por isso Que a Bíblia Diz que nós Estamos em guerra Constante E a nossa guerra Não é contra a carne Não é contra o sangue Mas é contra As astutas Ciladas Do diabo É por isso Que a Bíblia Diz Que dentro De nós Há uma guerra Constante A carne Lutando Contra O espírito E o espírito Lutando Contra A carne Os dois Se opõem Dentro de nós E se você Não tomar cuidado A natureza Pecaminosa Vai predominar E quando a natureza Pecaminosa Predomina Você começa A se rebelar Contra Deus Você começa A satisfazer Os desejos Da carne E começa A se rebelar Contra Deus Então é por isso Que a palavra Do Senhor Diz Que é preciso Estar sempre Em oração Sempre na igreja Ouvindo a palavra De Deus Se fortalecendo Em Cristo Jesus Se fortalecendo Em Cristo Jesus É preciso Aleluia Cinco verdades Cinco verdades Eu quero trazer Eu quero trazer aqui Primeiro Estávamos Em rebeldia Contra Deus Antes De Reconhecermos Cristo Como nosso Salvador Quer dizer Éramos Rebeldes Contra Deus Nunca fomos Bonzinhos Aos olhos De Deus Antes De aceitarmos A fé Antes De conhecer E reconhecer Cristo Como nosso Salvador Nós estávamos Em rebeldia Sabe por quê? Porque a natureza Pecaminosa Predominava E nós estávamos Em rebeldia Contra Deus Não éramos Bonzinhos Nada Aos olhos De Deus Quando nós Aceitamos A fé Aceitamos Cristo Como nosso Salvador Então O Senhor Nos enviou O seu Espírito Santo Para viver Dentro de nós E é o Espírito Santo Que nos dá Força Para nós Vencermos Esta natureza Adâmica Por isso Que a pessoa Sem O Espírito Santo Ela não é capaz De vencer A natureza A natureza Pecaminosa Ela está Sempre Em rebeldia Contra Deus Porque ela Não consegue Vencer A natureza Pecaminosa Então Então antes De conhecermos A fé A fé Nós éramos Rebeldes Diante De Deus Segundo Depois que nós Conhecemos Jesus Pelo sangue Que ele derramou Na cruz do calvário Foi removido De nós A culpa Do pecado A culpa Do pecado Foi removido De nós Com o sacrifício De Jesus Agora A natureza Adâmica Continua A culpa Do pecado Foi removido Por quê? Porque Jesus Nos perdoou E nos purificou Mas a natureza Continua A natureza Continua E é esta Natureza Que você tem Que estar Constantemente Lutando Contra ela Para que ela Não volte A predominar Você Afim de que você Volte Ao que era Se rebelar Contra Deus Então quando você Conhece Jesus E aceita Jesus Então Jesus Remove Da nossa vida A culpa Do pecado Ou seja Ele justifica Nós Dos nossos pecados O que é Justificação? É Deus Perdoando Os nossos pecados E tratando Como se nunca Tivéssemos pecado Ele purifica Agora depois De ele purificar Temos de entender A natureza Adâmica Continua dentro Então você tem Que tomar cuidado Para que esta Natureza Adâmica Não volte A predominar Você Para você Começar tudo De novo A rebelião Contra Deus Número 3 Se você Não vigiar Tudo Tudo que Foi tirado De você Que Jesus Limpou Jesus Tirou O pecado Jesus Tirou A culpa Do pecado Jesus Tirou A rebelião Jesus Tirou Purificou Por total Se você Se você Não vigiar Pode se Manifestar Tudo de volta A qualquer momento É por isso que tem gente Que não consegue servir a Deus Não consegue servir a Deus Porque não consegue Vencer A natureza Adâmica Ela está sempre Deixando Que a natureza Adâmica Predomine A sua vida Então fica Reincindindo Nos mesmos Pecados Não consegue Vencer Porque não deixa Não dá lugar Para Deus Não dá lugar Para o Espírito Santo Nós fomos Amansados Na nossa Rebeldia Por causa Do amor E da misericórdia De Deus É outra verdade Só fomos Amansados Da nossa Rebeldia Por causa Do amor E da misericórdia De Deus Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que Nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Agora é preciso Continuar Usufruindo Do amor E da misericórdia De Deus É preciso Continuar Na presença De Deus Outra verdade Sem o amor E sem A misericórdia De Deus Nós Somos Maus Perversos Teimosos Obstinados E por fim Rebeldes Então tenha Na sua vida No seu coração O amor O amor E a misericórdia De Deus E conserva Na sua vida O amor E a misericórdia De Deus Não deixe De buscar A Deus Não deixe De se fortalecer Em Cristo Porque se você De se fortalecer De se fortalecer Em Cristo A natureza Adâmica Vai voltar A dominar Você Aí você Volta a rebelar Contra Deus Foi por amor Foi por amor Que o Senhor Nos transformou Foi por amor Que Ele Nos transformou Foi por amor Foi por misericórdia Que Ele Nos transformou Por que que somos Alguém Diante de Deus Somos Alguém Diante de Deus Exclusivamente E unicamente Por causa De Jesus Por causa Do sacrifício Que Ele fez Por nós Na cruz do calvário Sem Jesus Não habita Nenhum 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 bem Em nós Sem Jesus Não habita Nenhum bem Em nós Diante Dos olhos De Deus Não Você quer ver O que é Que Deus diz O que é Que a palavra Do Senhor Fala Em Romanos Capítulo 3 Versículo 10 Ao 18 Ouça bem Ouça bem Como está Escrito Não há Um justo Sequer Nenhum Sequer Está dizendo A palavra Não há Ninguém Que entenda Não há Ninguém Que busque A Deus Todos Se extraviaram E juntamente Se fizeram Inúteis Não há Quem faça O bem Não há Nenhum Só Olha Deus falando A sua Garganta É um Sepulcro Aberto Com as Suas Línguas Tratam Enganosamente Peçonha De áspide Está Debaixo Dos seus Lábios Cuja Boca Está cheia De maldade E amargura Os seus Pés São ligeiros Para derramar Sangue Em seus Caminhos Há destruição E miséria E não conhecem O caminho Da paz Não há Temor De Deus Diante Dos seus Olhos Esta é A natureza Humana É a natureza Adâmica É a natureza Pecaminosa Que está Garrada Na nossa Carne E para nós Vencermos Esta natureza Pecaminosa Ah Tem De ter O Espírito De Deus Na sua vida Tem de orar Tem de buscar A Deus Tem de Clamar Ao Senhor Tem de estar Nos pés De Deus Constantemente Então irmão Nós precisamos Entender isto Nós estamos Em batalha Nós ainda Estamos Em Batalha A guerra Não terminou A batalha Não terminou Esta batalha Só vai terminar Quando Jesus Voltar E arrebatar A igreja Nós estamos Em guerra Nós estamos Em batalha Não se acomoda Não Tem gente Acomodado Tem crente Acomodado Está cheio De cristão Acomodado Que não ora Mais Não se preocupa Com a sua vida Espiritual Não jejua Não busca A Deus Não participa Dos cultos De ensinamento Não Está cheio De crente De crente Acomodado E a natureza Adâmica Está dentro Deles O pecado Adâmico Está agarrado Na carne Deles E quando E quando Essas pessoas Deixam De vigiar De buscar A Deus Se acomodam A vida A vida espiritual Dela Vai se Deteriorando E a natureza Pecaminosa Vai se fortalecendo Quanto mais Quanto mais A sua vida espiritual Vai enfraquecendo A natureza Pecaminosa Vai se fortalecendo Quanto mais Você vai buscando A Deus E vai fortalecendo A sua vida espiritual A natureza Pecaminosa Vai enfraquecendo É assim Então tem gente Acomodado Tem crente Acomodado Tem gente Que não vem mais Para a igreja Tem gente Que passa Um mês Trinta dias Sem vir na igreja Buscar a Deus Ouvir uma palavra De Deus E não sente falta E acha Que está bom demais Acha que está muito bem Não entendendo Que a natureza Adâmica Já começa A predominar A natureza Pecaminosa Já começa A se fortalecer Na vida dele E vai se fortalecendo Vai se fortalecendo Daqui a pouco Esquece de Deus Esquece da igreja Esquece da oração Esquece de tudo Aí volta a praticar Tudo aquilo que havia Deixado de praticar Para servir a Deus Aí A natureza Pecaminosa A natureza Adâmica Começa a predominar Totalmente E aí a bíblia diz Que o segundo estado Desta pessoa Se torna pior Do que o primeiro Amém Vocês estão Meio que Preocupado Com esta palavra Tem gente Meio assustado Pastor Que mensagem Diferente É esta Mas é a mensagem Que Deus Mandou entregar Para vocês Hoje Esta é a palavra Que Deus Mandou entregar Hoje Ou quem pode Levantar a mão E dar um glória Bem alto É por isso Que Jesus disse Olhai Orai E Vigiai É por isso Que Jesus disse Guarda bem O que tens Para que ninguém Tome a sua Por que Jesus Falou isso Porque você Tem a coroa Mas se você Não guardar Alguém vai tomar É por isso Que a palavra Está nos orientando Constantemente Cuidado Cuidado Deus está sempre Falando Cuidado Filho Cuidado O pecado Está rodeando De perto A natureza Pecaminosa Está dentro De você Não brinca Com ela Não Senão ela Vai te dominar Não brinca Com ela Não O crente Sábio É aquele Que procura Se afastar Cada vez Mais do pecado Tem crente Que fala Eu sou forte E fica bem Pertinho Do pecado Quanto mais perto Quanto mais perto Do pecado Você está Mais longe De Deus Você está Quanto mais longe Do pecado Você está Mais perto De Deus Você está Não brinque Não brinque Não brinque Não brinque Com a sua Natureza Pecaminosa Não brinque Porque ela Pode te dominar E se ela Te dominar Um abraço É por isso Que tem gente Que abandona A esposa Esposa Abandona Marido Não liga Nem para os Filhos Mais Porque Dominado Por um Sentimento Do coração Aí a Bíblia diz Enganoso É o coração Quem o conhecerá Se nós Não tomarmos Cuidado Somos Enganados Pelo nosso Próprio Coração O sentimento Nasce aonde No coração E quantas Pessoas Contraindo Um relacionamento Extra Conjugal É um sentimento De dentro É a natureza Pecaminosa E quando Essa natureza Domina O homem Aí ele esquece Até dos filhos Da esposa Da família E vice-versa Quando domina Quando predomina A mulher Ela esquece Do marido E até dos filhos Quantas pessoas Abandonando Filhos Minha gente É preciso Tomar cuidado Há uma natureza Dentro de cada um De nós Repito Estou falando O tempo todo Chamada natureza Pecaminosa É a natureza É a natureza Adâmica Essa nunca Desagarra De você Não Cuidado com ela Senão ela vai Te dominar Agora se você Estiver firme E pautar a sua vida Na palavra de Deus Você já é vencedor Já é vencedor Já é vencedor Entrando nisto Glorifica o nome Do Senhor Amor